Ontem Hoje sou assim, não bato o coração dentro de mim Ontem era assim, havia tanta fé dentro de mim Hoje nada sou, pois tudo o meu destino me negou As promessas de outrora que um dia alguém me fez São ferracos agora que ele toca a seus pais Por isso eu digo que hoje nada mais existe para mim além da dor Vós que me escutais, sabeis que a vida assim não tem sabor Música 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 Vós que me escutais, ouvir a minha história, por favor Vós que me escutais, de certo compreendeis que odeio amor Música Música